ROOOOOOOR PRA-SIMÃO Buenos dias, Megales Alvorada, Mr. President Acuerda, galera amada Bom dia! Acorda, todo mundo pra fora da cama, se você acha que a gente grita alto é porque você não ouviu o grito de alforria do brasileiro Simão Veja, vamos ouvir de novo Vamos, vai, olha lá Hoje é sexta-feira Isso Na realidade ele grita, hoje é sexta-feira Sexta-feira Eita Você ouviu? Eu vou ouvir porque ele grita Vai Sexta-feira Sai junto ali Foi isso mesmo que eu ouvi? Sexta-feira Ele gritou pelos dois lados? Um lado agudo e o outro um pouco mais grave É, a frente foi o soprano e atrás o trombone O contrário Sexta-feira tem que gritar por tudo que é buraco É, mas é o domingo que é um cu, né? Simão Simão, a gente pode ouvir mais uma vezinha só Ai, pelo amor Vamos Vai Sexta-feira O cara até perde o fôlego Tamanha alegria O fôlego e as pregas Simão, temos piada pronta pra hoje? Opa Primeiro temos a piada pronta do ano É No Rio Funcionários esquecem Última sessão Sim Vão embora Estamos com aquele chopinho, né? Rio, né? É Quinta-feira E público fica preso no cinema É É demais, né? É E qual o filme que eles estavam assistindo? Qual? Os Rejeitados Porra Ah, você quer ver Os Rejeitados? Olha aí, ó Mas eu achei que fosse Esqueceram de mim Ah, esqueceram de nós Gente, aconteceu de verdade Os caras apagaram as luzes No Cine Estação Net No Voluntários da Pátria É Nos Rejeitados da Pátria Eu pegaria uma pipoca antes E chamar ajuda só de raiva Né? Entraria lá Porque aí eu seria processado Que vale uns dois mil reais Agora O cinema Quer pagar, né? Quer dar bilhetes Ingressos para as pessoas Assistirem a outros filmes Também com foto E ficarem presos de novo Mas é bilhete de ir e volta Então Segundo o nosso colega Nano Aqui a entrada Vai estar garantida Já a saída A saída A saída Que a gente não sabe Simão, mais piada pronta Entrada garantida Saída duvidosa Pague para entrar Reze para sair E aí, Simão? Mais piada pronta Opa Sensacionalista Com medo da Polícia Federal Voltar à Angra Ai Bolsonaro está dormindo no barco Com o motor ligado Qualquer coisa É só pular no leio Eles não fugiram de barco? Eles foram Dizem que foram pescar, né? É Foram pescar Foram pescar para escapar da vara Afundaram o Brasil E foram pescar Ô, Simão Nós temos três Sextou para hoje Sextou? Essa aqui sextou Olha aqui Estados Unidos Decolagem de avião É interrompido Após passageiro Peidar excessivamente Sexta-feira Sexta-feira Aí na turbulência É flatulência Excesso de flatulência Excesso de flatulência E nem para as máscaras Caírem do teto Atenção passageiros Afrouxem os cintos Porque vamos entrar Em uma zona de flatulência É isso Máscaras cairão Automaticamente Tapem o nariz Que estamos passando Por uma zona de flatulência Esse sextou E quem mais? Quem mais sextou? Direto de Salvador Oba Motorista de app Se recusa a ligar Ar-condicionado E é mordido Pela passageira Ele levou uma dentada Da passageira E eu faria o mesmo É, uma reação Meio desproporcional Ela ficou mordida Com essa história E disse Eu não vou ficar sozinha Assim, mas em Salvador também Salvador Aquele calorão O motorista de app Se recusou a ligar O ar-condicionado Ela pegou Deu uma dentada Na cabeça dele Ela ficou o que, Carlinha? Ela ficou mordida Olha aí Olha aí Ó Nhoque Será que ela ganhou Cinco estrelas? Simão E mais gente Se estando por aí Tem Funcionária Liga carro Em exposição Dentro de shopping Em Manaus E bate em loja Meu Deus, cara Nota do shopping Ninguém ficou ferido Ninguém É só a moral A funcionária Ela ligou O carro estava em exposição Que ideia, né? Dentro de shopping Ah Nunca teve vontade Aí ela liga Já tive vontade E aperta o pedal errado Ela não tinha que apertar pedal nenhum É, claro Qualquer um ali seria errado, né? Samaúma Parque Exato Como é que chama? Samaúma Parque É Parque não drive, né? É drive Não é parque Samaúma É barbeira Barbeira uma parque É, pode me levar o barbeiro Ah lá Ah lá a imagem Cara Que burrice Ô Simão Vamos encerrar, presidente Com um adesivo? Sim Tenho Te mandei até a foto Sim Tem um cara Botou um adesivo No vidro traseiro do carro Último dia Vendendo queijo É Passei na PM De Minas Gerais Gente Aí é que tem que levar o queijo Ele vai fazer agora Outros furos Negale do céu O cara está indo para Minas Gerais Desculpa, gente Não podia perder E deixa o queijo Em casa Tem que levar o queijo Leva o queijo Leva para o batalhão O pessoal Já vai ser bem recebido A PM de Minas Quer comer queijo Simão Então corre Que o estoque está acabando E hasta segunda-feira, presidente Hasta segunda, minha gente Que dia é hoje? Sexta-feira Ei